E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bulmastif Brasil, meu nome é Eliesley Silva, esse aqui é o Chico, nosso primeiro exemplar de Bulmastif. Vamos se arrumar aqui Chico, para as pessoas te verem. Aí grandão! Hoje eu quero conversar com vocês, pegando um gancho do último vídeo em que eu falei sobre o baixo nível de atividade do Bulmastif, para ressaltar um detalhe importante, uma característica da raça, é uma raça que gosta de contato com seres humanos. Então, embora eu tenha uma vida muito corrida, eu não tenho tempo para passear diariamente com ele, mas a gente tem uma interação diária aqui em casa, eles ficam próximos ali, eles não entram na minha casa, é uma decisão pessoal, não gosto de cães dentro de casa, mas eles ficam no limiar da porta. E o Chico, ele é bem inteligente, ele percebeu que a soleira é exatamente o limite dele, que eu ensinei assim que ele chegou aqui com o filhote, e hoje eu fico descansado, porque a gente está na cozinha, às vezes está lá almoçando, jantando, e ele deita ali, ele fica quietinho na dele, a gente vai lá, faz um carinho, e essa é uma interação que a gente tem com ele praticamente todos os dias. Mas, é importante levar em conta que esse não é um cão para você manter preso num canil, até porque ele precisa de espaço, ele não é um cão de muita atividade, mas ele precisa de espaço para ele caminhar, para ele correr, para ele cheirar, e ele também gosta de interação com pessoas. Tanto é que, com os meus filhos, é muito interessante, a gente brinca, ele é um lorde, mesmo sendo um filhote, ele naturalmente, com a ansiedade de um filhote, ele se aproxima dos meus filhos, com cuidado, ele não, em hipótese alguma, ele pula, porque obviamente, até um adulto, se ele pegar despreparado, pulando em cima, ele derruba, o cara já está com quase 50 quilos, 10 meses, mas ele se aproxima das crianças, com muita calma, e ele parece que entende, que ali ele precisa ir mais devagar. Quando adulto, então, isso aqui se torna, a gente brinca, um bonequinho de porcelana, as crianças, você vai encontrar vídeos aí no YouTube de crianças, puxando a orelha, subindo em cima, fazendo carinho, é um cão extremamente fácil de lidar e de conviver com crianças. E, com certeza, para você que procura um cão de companhia, o Mastiff vai atender perfeitamente a essa função. E é isso, a gente vai conversando, nos próximos vídeos eu vou trazer novos assuntos e conto com a participação de vocês, curtindo aqui o vídeo, comentando aí embaixo e deixando a gente saber que esse conteúdo está sendo interessante e está sendo útil para vocês, tá bom? Então é isso, né? Vamos lá, Chico, vamos continuar aqui no Domingão, deixa a gente descansar um pouquinho, né? Vamos lá, até mais. Valeu, pessoal!